Ouvir nas rosas o rinde ao amor Que tudo que é dele vem grita se faz sem pudor esplandecer É muito bom de se ver e saiba que é bem mais lindo ver Povorecer e sentir toda essa brisa que está vindo A mão dos irmãos apertar e a paz do Senhor exalar